Olá coleguinha do meu canal, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Deus abençoe todos vocês Estamos aqui fazendo um prantio de semente de coendro, cheiro verde né Eu comprei uma sacolinha, rende bastante Um preço de dois reais e três centavos, muito bom Então eu fiz a escavação bem rasinha com essa colher que eu fiz dela Uma colher de pedreiro mais ou menos E o que é que eu faço? Se eu agora algumas sementes caem fora Então vou com palito de dente e organizo elas para dentro Ó, tá vendo? Pronto para fixar mais elas Ó Trazendo elas bem para o meio Para centralizar Depois disso Eu vou com a colher A camada que eu deixei as laterais Eu só encosto um pouco assim ó E vou fechando Isso é terra vegetal E vou fechando aqui também Um lado O outro O lado O outro Ó Bem rasinho Aqui ó Fechando Essa terra vegetal Bem curtida, viu pessoal? Não pode ser muito forte Não pode ser muito forte Cuidado para não estar Uma terra muito forte E tá aqui ó Aí Depois que a gente faz todo esse procedimento Eu furo a garrafinha pet assim ó É bem fácil só Colocar água E esperar germinar Até o próximo vídeo Com mais dicas no nosso canal Jardim do Web Tchau Tchau Tchau